Qual que é a diferença aí do gotejamento para a expersão? Tem uma vantagem em gotejamento para a expersão? Na verdade ela tem, assim, a questão de fornecer água para a planta já é uma vantagem de todos os sistemas, né? Tanto pivô, mas quando a gente pensa em eficiência do sistema, o gotejamento ele está aplicando uma água direto nas raízes, né? A eficiência dele é de 95%, então ele tem poucas perdas por deriva, por exemplo, evaporação, então a eficiência dele é maior. Mas hoje a Netafim também trabalha com a expersão, micro expersão. É mais, assim, entender a realidade da cultura para a gente posicionar qual solução que é melhor para cada cultura. Hoje o café, assim, sem sombra de dúvidas, quando a gente pensa em expersão ou gotejamento, o gotejamento é a solução que melhor se posiciona para essa cultura. E quantos litros de água um produtor gasta em média para molhar ali uma planta de café por dia, assim, por exemplo? Sabe aquela resposta de agrônomo que depende, né? Depende muito de variedade, né? Eu vou te passar uma média, mas depende muito de variedade, idade, região, né? Região. Mas por volta de 8, 9 litros por planta, mais ou menos, né? Uma média. Quer dizer, se ele tem lá mil plantas, 9 mil litros de água por dia. Mas ele não vai irrigar todo dia, né? Não, né? Quando a gente fala em sul de Minas, por exemplo, é uma irrigação que a gente fala complementar. Porque chove bem, choveu bem, né, no começo desse ano. Agora que a gente está ficando um pouco preocupado daqui para frente, o que vai acontecer ali na florada, na pré-florada, né? Como que vai suceder a questão do clima. Só que tem chovido bem. Então a gente irriga nessas fases que eu te falei mais críticas. E o que está acontecendo nos últimos anos? Essa fase de florada, ela está casando com o déficit hídrico. Então isso que está sendo o maior risco. O ciclo está fechando ali na florada, né? Na florada, no enchimento de grãos. O que vai acontecer com a questão de enchimento de grãos? Se falta água ali, o rendimento vai ser baixo, né?